Amantes do automobilismo virtual, aqui quem fala é o Zaka no canal Dicas F1 Vamos para a primeira corrida da F1 Manager 2023, GP do Maré e Sakir Nós temos aí o Alonso e o Stroll, o Alonso largando na P8 e o Stroll largando na P5 O objetivo é acho que ficar com os dois carros ali entre os oito Depois a gente vai tentar começar a cuidar dessa parte de setup e desenvolvimento de carro Os treinos livres ali foram simulados e a qualificação da F1 Manager foi feita pela gente ali em cada sessão Obrigado pelos likes, quem você não é inscrito no canal, se inscreva e comente se você participa do F1 Manager Enquanto que está de consertar o jogo, estou começando do zero e aprendendo tudo, todos os detalhes agora Treino livre finalizado, corrida, agora vamos continuar aqui para a corrida Maravilha, falando sobre estratégia, planejamento Ok Vamos fazer a estratégia de pneus aqui do piloto Lance Stroll A gente tem um macio extra para uma eventualidade Vamos começar com o médio Peças de carros aqui não vão ser mexidas A parte de ajuste de carro, o Stroll foi muito confiante com esse acerto Embora parro de reta está muito ruim Eu poderia mexer aqui para ganhar reta, mas eu perco muito em curva Então não vale a pena Vou manter aqui ou o 5.5 também é uma boa opção Acho que o 5.5 é uma boa opção para a corrida Vamos perder um pouco mais em reta E o piloto fica mais satisfeito com o ajuste É, fica aí uma dúvida 5.5 Aqui, a parte de combustível Como é um circuito que tem bastante reta A gente poderia absorver em uma quantidade menor de combustível Mas eu não vou arriscar muito não Vou colocar uma volta menos aqui para ver o que vai dar Por gerenciamento Enquanto o Alonso precisa reagir O Alonso talvez a opção do pneu macio Só para inventar em alguma coisa O pneu duro não é muito bem que isso aqui no GP do Bahrein Não, acho que uma parada já dá Esse que eu vou ver agora aqui Relatórios do treino O Stroll está mais confiante que o Alonso O Alonso está muito insatisfeito com o ajuste Vamos ver se a gente consegue mudar essa parte Do menino Alonso Jovem Alonso Ajuste do carro Vamos deixar ele nas mesmas condições Porque o carro dele está melhor que o do Stroll de reta É um carro com asa dianteira Dois graus ali Vamos ver Três não deu muito certo não Vamos ver o que vai dar agora Então a estratégia é essa Iniciando com esse pneu Mas eu não tenho ainda Onde que aparece aqui Estratégia Opções dos pilotos Peças de carro Compostas Estratégia da volta Então vamos ver onde que eu ponho aqui Bom Aí ele colocaria um médio e um macio Estratégia A Começa com o médio Manter o ritmo Vamos corrigir aqui Vamos lá Estratégia A1 Como é que eu coloco o médio Gente Atualizar a estratégia A Espera aí Esse piloto coloca o médio Ele já começa com o médio Não vai terminar a torrida Não está sem nenhuma Coloca A B E aí a gente vai nessa aqui E edita Provavelmente está Dois macios Seria doideira O Alonso vai com o macio primeiro A gente não vai precisar parar depois O Alonso A estratégia C Perfeito É isso aí A gente leva aqui Provavelmente a do Alonso é muito boa Porque ele estica Estratégia A3 A A3 Só precisar fazer Volta rápida Ainda dá para levar Essa é a estratégia do Alonso Estro aqui Mas eu não vou fazer Essa terceira Não entendi ainda Como é que tira Ele está na B Edita Se eu tirar aqui Tira 1 Pronto Atualizar B A do Alonso é a C C Aqui Editar E é que eu tiro Esse aqui Pronto Opa Atualizado Vamos ver O Estrola com menos combustível E o Alonso Se sair com mais combustível Só um teste aqui Um com mais Um com menos Para ver quanto que eu posso ser mais Agressivo com um e com o outro Vamos lá Inicia na corrida Valeu Aqui em Saki Os holofotes estão acesos E já está quase na hora Das 57 voltas Do circuito internacional do Bahrein Hoje pode ser uma corrida importante Para o Lance Strow Margaria 5ª posição Proporciona um início Watch A primeira vez Estrola A corrida por bem administrada Isso pode melhorar bastante E lá vamos lá Chegou a hora da corrida E vai começar O grande prêmio do Bahrein As luzes agora E com essa corrida Valendo Vamos aqui lá Ele dando de louco Mergulhando lá Opa Quase teve toque do Strow ali Está o menino Alonso Vai dividindo aqui um pouquinho Corta um pouquinho Alonso agora Ok Alonso Ataca vai Ficou endireitada atrás ali O sol está defendendo da Mercedes A Mercedes indo para o ataque Então vou estronar agressivo aqui A condição de estrola é boa Podemos puxar um pouco mais Ok Isso aí Montei essa posição Perdeu a posição para o Diallo de Ruiz Perdeu para a Mercedes também O sol está pipocando A única estratégia dos pilotos aí Colocando o macio da Mercedes Não está xingando Estão com macio Tentar acompanhar eles Isso é difícil Que foi onde isso aconteceu Está dando bobeira ali Com isso ficou na sexta posição Vamos perder a posição para o Gasly Se um piloto precisar de um impulso de desempenho adicional Por um curto período Ele pode ajustar seu modo ERS E usar qualquer carga de bateria que tiver Há vários comandos de eles Se houver uma situação de disputa E for necessária Ok Só para não acontecer isso aí Está de direito A situação agora do Strong Com o médio Para trás dos caras de macio Eles já gastaram 3% do pneu O Alonso já gastou esses 3% também Hum O ritmo é Strong Ok Isso é Strong Puxou Olha aí o replay E chegamos à última curva Olha a abertura ali Mas por fora O céu está bonzinho O Alonso colocou na mesma condição do Strong Vamos tentar dar um gerenciamento aqui nos pneus do Alonso Lá de volta Copy Você pode parar de levantar e costar Ok Ele tem muita energia quando você quiser Copy O Alonso Algum Lifting Coast vai ajudar Aperta o ritmo Strong Mas passou o Magnus aí Forçou Um trecho que não é de ultrapassagem Agora o Strong vai ter que deixar o Alonso passar Então nós precisamos mais Lifting Coast, Nicko Mais Lifting Coast Copy Aperta o Box Tática Fazer pena discutir táticas com quem está pilotando Faça instruções de respeito Ok Tá Vamos dar um último piloto da equipe Alonso ultrapassa Vai cair Alonso Vai perder a posição Alonso Segunda volta tensa Esse carro da Huston está sinistro Agora Alonso Gasta aí, homem Usa energia se você precisa Usa energia Está perdendo o DRS o Strong O DRS está ativo Já perdeu o Strong Possible P10 O próximo é o Magnus O próximo é o Magnus Ok, Alonso está indo atrás agora Usa energia Sim Sim Desculpa Ele é muito aquecido aqui Tem que dar uma diminuída Alonso Alonso está usando o RS Está dando certo Está dando certo com Alonso Ainda não tem que dar uma diminuída Ainda não tem que dar uma diminuída O Strong Ele é uma diminuída A agulha apertou um pouquinho A operação Agora Confira Vamos Alonso Vamos Alonso Agora Alonso Usa energia se você quiser Um minuto. Todos os quatro direitos estão olhando para o lado frio. Ok, você pode desligar Você pode usar sua energia. Você pode usar sua energia, se você quiser. Ok. Você pode usar sua energia. 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 Como é que você não vai se segurar agora? Eu não sei. O gráfico está bem no médio. O gráfico do Alonso está bem no macio. Comparado aos outros pilotos, o Alonso está com 87. Opa, pneu mais que a galera da frente. Agora o Alonso vai sopar a pressão do gasolina. Está muito seguro o Alonso. Para ficar na frente das Mercedes, o Alonso vai ter dificuldades. Fique de olho na visualização de dados. A visualização de dados é uma área importante de acompanhar durante a corrida. Ela permite avaliar os dados da corrida, incluindo os tempos de volta em cada uma das... O Alonso está num ritmo muito bom, mesmo com o pneu quente. Verstapp melhor de volta. Aqui você também consegue ver como a sessão atual pode afetar as posições do campeonato. Também é possível. Você pode usar energia. Usa energia. Você pode usar energia. Comparado. Sim, faça fácil. Comparado. Vamos usar energia. Você está economizando mais primeiro que o Pérez, mas estamos muito longe do Pérez. Aí estamos... 8 segundos do Pérez. Use a energia. Vamos fazer uma geração diferenciada no RS. Vamos estar no jeito, agora o Stroll tem que cuidar. Um pouco mais de cedo para o campo. Ok. Vamos quebrar o RS ali. O Stroll tem que vir para cima, Stroll. Vai embora. Vai. Vai. Vai menino. Mergulha mesmo. Não tem dó não. O Pérez deixa. Bate que se bater em você, o Pérez chega junto. Stroll passou. Bora lá. Tem um pneu para gastar o Stroll, hein? Isso. Pegar o Gasly. Botar para cima do menino. Como estão as pneus? Estão muito feio. Estão muito feio. Estão muito feio. Estão muito feio. Fica atrás dele aí. Fica atrás dele aí. Fica o que você pode para manter as pneus coolas. Fica o adversário. Então, pegue muito tempo com ele não. Última volta. Vamos lá. Estão a dez segundos. Estão a dez segundos. Stroll. Um trinta e sete ponto alto. Stroll está no ritmo dos caras. Enquanto o Alonso está melhor que ele dois décimos. Alonso muito melhor de corrida por enquanto. Vamos lá. Vamos para isso. Vamos para uma praça. Sim! Acelou o Gasly, passou. O Alonso ainda está bem longe, hein? O ritmo do Alonso está muito bom, 82% vai pôr mais pneu com os adversários. Só que o tempo também não adianta, né? Está sozinho agora. Mas o NRS, sobe um pouquinho o ritmo, Alonso. Então, precisamos pôr agora. Ok. O Stroll está normalizando. Minimistra. Está bom para puxar em duas vezes? Estou observando bem o Stroll. Vai mantendo aí, vai mantendo aí, Stroll. Não estou lento, não. Não passa, não. Deixa o cara passar, tudo certo. Vai no barco dele. Vamos ver o Alonso para o Remington. 2.3.7. Alonso começando a apertar o ritmo agora. A temperatura está boa. Distribuir melhor ali o RS. O Stroll está gerenciando bem o combustível. Opa. Uma segurada nossa. O Stroll está na hora de atacar. Bora lá, Stroll. Aperta a mão. Já passou. Agora vai embora, Stroll. Pronto, segura o pneu. Back off? Sim. Vamos segurar o combustível também. Segura o combustível. Ok. Um RS. Que abriu o quebrou a alza dele. Podemos só se concentrar em enviar o combustível. Sim. Aperta o ritmo agora, Alonso. Feliz de apoiar. Copy. Alonso. Segurou. Ok. Tudo bem, Murcia. Você é maravilhosa. Segura Alonso. Recorre. Carrega. Equilibra. Stroll deu uma segurada. E quebrou o RS. Aperta aqui. Distribuir. Aperta o ritmo. Bota o pneu. Bem. Esse era o Valdebot. Hum. Tudo certo até aqui. Errou. E lá se foi a direção. Pareceu até que o carro tinha vontade própria. Isso, Bottias. Isso, Bottias. Stroll. Distribui. E... Stroll vai ter que economizar no finalzinho. O carro tá gastando muito combustível. Segure a energia. Como é que tá o desgaste? Olha, 79 Stroll, 72 os carros estão com 66. Tô ouvindo bem. Quebramos o RS do gasolina nesse ritmo. E o Alonso tá chegando no Hamilton. O pneu do Hamilton tá começando a não render. O Alonso tá no mesmo ritmo agora. A gente tá gastando o mesmo... Mesmo que o Hamilton. Dois segundos. Sem ser agressivo. Sem ser agressivo. Recuperando a bateria. Economizando combustível. O Stroll economiza um pouquinho agora. O Alonso tá chegando agora. Sim. Vamos ver como é que tá em relação com os Verstappen. Olha, tá quase um gap do Verstappen. Estive sem mexer no carro. Sétimo e oitavo. Vamos ver se a gente consegue. Bom, Alonso perdeu um pouquinho de ritmo agora pro Hamilton. O padrão de ritmo. Neutro. Fiz um pouco a loss. O pessoal não tá conseguindo economizar combustível. Você pode parar de levantar, Kost. Proprio. Dois ponto um ali. Agora tá mais tranquilo. Estou perto do ritmo. Vai, Stroll. Dezoito. Dezenove. E temos aqui bandeira amarela. Opa. Acidente de vários carros. Opa. Vamos ver o que aconteceu aí. McLaren e Williams. Landinho. Ah, Landinho. Vai mergulhar? Que isso, Orlando? O cara me fechando. Ah, Landinho. Aqui, ó. Esse aqui é pra nós. Segue bandeira amarela. Muito importante da prova. Será que dá pra colocar um médio? Não. Stroll vai na dele sozinho. Carlin e Magnus se brigando lá. Segura. Tá economizando ainda. Alonso, segura. Descrisou um pouquinho. Distribui. Lifting Coast. Copy. Temperatura tá boa. O Alonso tá quente. Descrisou um dos pneus. Alonso dá uma segurada. Alonso começou a apertar muito e ele já peida. Mas ele tá a dois décimos do Hamilton, né? Conseguiu ganhar terreno pro Hamilton ali. Ok. O Hamilton vai pro Vox? Vamos pegar a carga da direção do Hamilton. Ok. Vamos pegar uma segurada na RS aí. Daqui a pouco atacar os caras da Mercedes. Boa menino. Uma segurada de leve. Calma o combustível atrás deles. O Stroll ainda tá economizando. Tá 2.4 do Gasly. De boas. A temperatura está ok também do Stroll, aperta um pouquinho o Stroll Então, vamos deixar todos esses pneus Confirma Você tem energia de energia Ok E o Stroll Stroll, conseguiu fazer o que a gente queria Armazena, economizou E manteve o pneu no agressivo e está indo bem Alonso encostou, hein Só não está conseguindo voltar a bateria Só mantém aí atrás desses caras, Alonso Vamos, daqui a pouco a gente pode dar um undercut neles 14, 57 10 Seria 30 voltas de média, acho que não seria ruim Olha, se o médio aqui do Stroll, 14 voltas, fez 71 O Alonso pode dar um undercut nesses caras aí Vai mantendo aí, Alonso Voltou a bateria, agora vai para cima Vai para cima, Alonso E o Stroll 3.6 O Gasly já parou Não, foi ultrapassado Stroll segura Continua conservando e continua armazenando Vamos ver se o Alonso vai para cima deles Para cima da primeira Mercedes Para cima da primeira Mercedes Alonso Por fora RS, RS Lá que está no limite de temperatura Recupere e economiza depois Passou Conserva 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 Isso por fora bonito Fica na parte mística segurando o carro dele Tem dois DRS Lá e ele pega Lá e ele vai ter que se defender só na reta oposta Tensão lá E o Russell vai ficando para trás O Hamilton está complicado de pegar Vamos passar aqui Ele abriu uma boa vantagem Como é que está o Russell? O Russell 47 para o Neu O Alonso está melhor que o Hamilton E tem para atacar o Hamilton Temperatura está boa Pisa um pouquinho Só para chegar no Hamilton E quebrar o DRS dele Ok O Russell está economizando quase Dentro do que a gente precisa Ok Estão 69% Desgou o desgaste do Pérez Vamos distribuir um pouquinho Essa bateria Estro Pode ser agressivo um pouquinho Agora o Alonso vai para cima Segura a bateria atrás dele E fica no DRS Já tirou do Russell? Tirou do Russell 1.3 Agora era a estratégia Dessa Mercedes aí Esses caras estão brigando Aqui ó Boxe para o Verstappen Chegou a 53% O que está o gerenciamento Do Verstappen Então o que? Estamos gastando um pouquinho mais Verstappen 56% do Macio Então a gente já viu aí Que o Alonso pode parar agora O Alonso pode parar agora Vamos parar o Alonso na próxima Como é que está o gerenciamento? Gerencia Segura Temperatura E vamos parar o Alonso agora Vamos ver o escape Fica perdendo tempo não Perto médio Alonso para na próxima Fica atrás do Hamilton lá O Hamilton já está com dificuldades no pneu ali Estratégia aqui do Stroll Está ainda bem em temperatura Quase no combustível Distribui um pouquinho Stroll está 67% Igual o Pérez Melhor que o Gasly Não, o Gasly está melhor Está mais lento O Stroll fez um 38.7 Enquanto o Pérez está fazendo 37 Quase meio 9 décimos O Stroll está andando sozinho O Stroll está andando sozinho O cara para o vento E o Alonso está metido ali com o Hamilton Vai parar agora O Cadillou e quem do médio vai parar primeiro Ótima quinta posição do Alonso Por enquanto Nossa, pode atacar E gasta esse restinho de pneu aí Vai O que nós achamos que é worth trying to push Hamilton Vamos gastar esse pneu aí Trabalhar melhor que a Mercedes agora Vamos ver O Ferrari para também Agora um pouquinho, mas foi Vamos na frente Ficamos na frente Voltamos na frente do Lucio Enquanto ele para o Stroll já está no limite do pneu Já posso equilibrar o Stroll O Stroll vem quinto O Stroll vem quinto Nossa, o Leclerc Não vai dar para manter o DRS ali, né Vamos tentar Vamos tentar Não precisa de salvamento Isso é interessante o Stroll ficar ali naquele ritmo do Leclerc Só agressivo E a energia está disponível Ok, ok Neutro Tem que detender A possibilidade de não atrapalhar Não, não precisa atacar não, Stroll Não precisa atacar não, Stroll Faz seu tempo não Não taca não, segura Segura Ficou no tempo aí, Stroll Segura aí, fica atrás dele Só no DRS Sem energia Está esfriando o pneu ainda Olha Alonso, manteve uma base bem para o Lucio Precisa se concentrar em atrapalhar Alonso, vai embora Passar o Hamilton agora, vai O Hamilton vem em segundo com 52% Não vai parar o Hamilton É boa, para nós é bom A gente é bom A diferença para o líder 7 22 segundos Ainda pode voltar na frente o Hamilton O Stroll tem que manter com o Lec O Stroll Mantém de novo A pisa de novo Nós podemos atrapalhar mais Não perde o contato com ele não Fica no DRS do Lec O Lec já vai e não vai parar mais A gente está com um desgaste maior que o do Gasly Pode afetar no finalzinho E o Alonso Manteve com o Russell O Hamilton não parou Vamos ver se o Hamilton para Pérez Não parou o Hamilton Temos que encarnar o herzlich Acabato Aponto Mantemos que encarnaria Ok, aponto Segurada no pneu agora. Segurada no pneu agora. Dezenove voltas, aconteceu bastante coisa. O Alonso passa. Olha, o Alonso passa todo mundo aqui até o Pérez. Dezesseis. Dezenove, é isso? Catorze, cinco segundos do Pérez. O que está a situação do Alonso? Ih, Alonso! Que erro! Sniper funcionando aqui também contra mim agora. Segura esse pneu aí, Alonso. É brincadeira, Alonso. Está dando uma estrolada, velho. Olha ali a rodada. Nação média aí, Alonso, deles. Pô, Alonso. Desvacila-me. Setup está uma bosta, hein? Olha o torcido. Brincadeira, Alonso. Aí quebra nós, Alonso. Você vai numa estratégia diferente. Segura aí um pouco. Conserve esse pneu. Conserve um pouco. Ok. Single Yerder. Conserve. Estou fazendo as ferrarias agora. Sim. Os caras estão indo. Sim. Perdeu a posição para o Russell. Ficou 4 segundos o Russell. O que ele vai pegar essa posição do Russell agora? O Russell vai de macio, né? Acho que ele vai para duas paradas, o Russell. É, o Russell está até já meio maluca aí. Então está tudo certo. O problema era o Hamilton, né? Olha o Hamilton. O Hamilton abriu muito, olha. Tem 2 segundos de gordurinha ali o Hamilton. 4, 28. 22 e uma parada. Menos. Terencia aí, Alonso. Pisa um pouco agora, vai. A temperatura deu uma amenizada. O Russell pode apertar, só que eu não piso um pouco no combustível. Distribui. Opa! Perdeu o tempo. Atrapalhou ele. Rapaz, macaco. Mas olha só, esse foi o motivo da demora. Buenjo. Deu ruim. Deu ruim. Bom, Alonso, agora... Não precisa fazer não, Alonso. Aperta o ritmo aí. Deu ruim. Então, nós pensamos que você pode usar as ruas um pouco mais, geralmente. Copy. Feliz de puxar. Copy. Vamos pegar ele. Alonso. Vai pra cima, Alonso. Agora tem que brigar com o Milton. Tá saindo. Vai pra cima, Alonso. Agora tem que brigar com o Milton. Tá saindo. Vai voltar na frente, mas tem que voltar com o pneu frio. Vai, menino, Alonso. Arrepia pra cima dele agora. Vai que ele tá com o pneu frio. Metei um médio, sem vergonha. Um pneu melhor. 10%. Se passar ele agora é loucura, mas vamos ver. Passa o patrão, menino. Mergulha agora pra cima dele. Ah, não pode dar esse mole, Alonso. Vai pra cima. Vai, agressividade agora, Alonso. Vai, agressividade agora, Alonso. Vai, agressividade agora, Alonso. Vai passar, você não tem outra opção. Agressividade agora na outra reta. Stroll tá mantendo ali, mas vai tomar encargo do Pérez. Segura um pouco, Stroll. Deixa ele passar, não reage. Ah, deixa. Toca no hit. Focante em trazer o pack de volta. Vai, Alonso. Pérez passou Stroll, mas Alonso passou... Segura tudo aí, Hamilton. Segura tudo aí, Hamilton. Segura aí tudo, Alonso. Copy. Passa. Passa. Sim. Passamos. Tá pensando em pegar as Ferrari. Não dá não, na primeira etapa não dá não. Tem que acompanhar aí a... As Mercedes mesmo. Solta uma zona segura aqui. Quantos por cento? 55, Stroll. Mais 8 voltas a gente recolhe. Lembrando que Algon conta com menos desgaste. O Stroll tá esticando aí, mas... O Lúcio vai pra duas paradas, né? A 6.3 ainda. Alonso. Haha, isso é ridículo. O que aconteceu? Passou você? Isso foi na curva 1. Será que consegue se enfiar ali? Alonso deixou passar, porque eu tava segurando um pouco o carro. Opa! Como resultado, garantiu o oitavo lugar. Muito importante, agora se a gente gerenciar esse pneu... Olha, olha o Alonso. Vamos tirar essa agressividade toda do Alonso aí. Não precisa disso tudo não mais, Alonso. Não precisa disso tudo não mais, Alonso. Não precisa disso tudo não mais, Alonso. Para da ultrapassagem. Oh, errou. Ah, tem crise. Vai só administrando Alonso atrás dele, vai. Fica na sua aí, que... Ele vai ter melhor pneu que você no final. Importante ficar na frente do Lúcio, ó. Pelo jeito, o Lúcio vai pra outra parada. Ou não. Vamos ver aqui, ó. O Lúcio 81%. Não sei se... Histórico de voltas. O Lúcio... Light flag aqui. Histórico de pneus. Ó, o Lúcio... Macio e macio. Então, o Lúcio põe em outra parada. O Alonso pega a posição dele. Já o Stroll... Não é o ritmo que o Stroll tá. 18. Ele faz uma parada por 40. Ele volta atrás do Alonso, o Stroll. Poderia ainda o Stroll vir pra cima do... Na frente do Lúcio e brigar com o Alonso. Brigar com o Hamilton. Alonso, ele não vai brigar não, porque tem regra aqui. Pai... Pai deixa brincar, mas não tanto. Então, o Stroll fica na dele. É, eu não sei, cara. Eu não posso passar. Não é pra passar. Não mandei passar. É pra ficar atrás dele. Poupa combustível no final. A gente vê o que que dá. Vai no padrão, Lúcio. Olha aí, cara. Você tá diminuindo, ó. Já foi pra 9% o desgaste. Vai ser difícil economizar esse desgaste aí. Que a parada do Hamilton foi tarde. Aquela rodada te matou, filhão. Mantenha aí. Vamos ver se tá chegando no Stroll. Vamos distribuir um pouco, Stroll. Aí, equilibrou o combustível, agora vai embora, filhão. Não segura a bateria, vai. Ok, a última condição é boa. Nós podemos puxar um pouco mais. Ok, a última condição é boa. Alonso e Hamilton tá subindo. Subiu, opa. Agressividade agora, Alonso. Ih, subiu muito, velho. Quebrou da RS. Aproveita que o Hamilton vai pegar tráfego agora, filho. Não pegar nada, passou. Super fácil. Alonso chegou. Agora tu tem que defender, amigão. Ah, tu tem que defender, Lance. Defende a posição, não dá a mão ali não. Importante essa ultrapassagem aqui, porque 12 vai pra 40, ó. Ele fica atrás do Alonso, Alonso tá bem. Mas o Stroll vem com tudo de macio. Seis voltas. Defende aí. Facilita a vida dele não. O Hamilton foi embora. Acho que o Stroll fica na frente da Alonso ainda. Isso aí, segura. Segura, Stroll. Vai passar. Ah, Stroll tá muito bonzinho. Defende, menino. Ah, era. Deu mole, mano. Então, foi o que aconteceu. Atravessando a Reta. Deu mole, mano. Cinco voltas, Stroll. Cinco voltas, Stroll. Suporte isso aí. Conta que o pneu dele já já vai pro Beleleu. Olha, tá com 79, 73. Deu mole, agora. Capítulo. Alonso, não tá conseguindo acompanhar o Hamilton. Desplante a costa. Sim, ok. Alonso, não tá ajudando pra apertar ritmo. Senão ele pede a função pro Gasly. Calma. Usa energia se precisar. 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 Vai Alonso, vai pra cima agora. Mete o novo. Passa esse cara aí. Isso. E lado, potência. Precisa de ajuda da NRS? Se nós usa, não precisa, não precisa. Nem precisou. Tá rápida, Max Verstata. Neutro. Equilibra. Padrão. Ok. Feliz de levar a frente, Kost. Ok. Comido. Passa, tranquilo. Passa na velocidade. Sim. O Stroll não tá conseguindo acompanhar. Nem segurando o combustível, nem o pneu. O combustível tá ok. Os Stroll tem quatro voltas ainda. Os caras tão fazendo trinta e seis, mano. Era o pneu do Stroll. Ok, você pode acelerar. Sim. Alonso, não pode deixar passar agora não, Alonso. Entendi agora. Eu acredito que estaremos em frente dele. O que tá o gerenciamento do Max? O Max colocou tudo macio, velho. Será que a estratégia aqui dá pra duas paradas, mano? É, mano. Ele já tem trinta voltas, né? É, mano. Vamos chegar no osso. Duas paradas aqui, hein? Olha. O Max tá 67. Já o Max para de novo. Vou mudar os planos aí. Ok. 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 We don´t on off no walkingHangen. Ok. 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 até 40 estronos suporta não, perde muito tempo 64% max e agora? acontece que o Alonso está tomando uma pressão absurda ali o Alonso vai para uma parada vai ser difícil, mas o Stroll acho que não está descendo muito a linha no gráfico ali levando em consideração que o Max já sabe colocar outro massivo, vai pôr um médio não vai dar não o Perez deve colocar outro médio, o Leclerc pôr um massivo o Sainz, a loucura vai chegar no osso esses pneus ai estou pensando em mudar a estratégia do Stroll mesmo o Alonso vai segurando ali, mas está perdendo muito tempo está jogando duro ali os pneus são bons sim 119 está ok o Stroll também está gerenciando bem 32 32 Stroll 27 voltas de massivo, não vai dar não meter o massivo e apertar o passo aí Stroll está para os líderes, vão ver a diferença 31 segundos por líderes ele para vai voltar atrás do Ocon o Ocon está de 44 de médio eu acho que a gente pega o Ocon se a gente parar agora vamos parar agora vamos pôr um macio que a gente tem outro macio novo tá bom vamos pôr uma paralisação, a gente tem dois ritmos bons de pneus macios ok o Alonso vai parar uma parada mesmo o Alonso vai parar uma parada mesmo o que está a situação do Alonso aqui ó, já está suportando a pressão Alonso ó, já está suportando a pressão Alonso ó, já está suportando a pressão Alonso ou não vamos pôr uma parada mesmo copia só o Alonso está suportando bem o Alonso o Alonso está suportando bem Entities bem sim o alonso acaba o Strong agora ele volta aqui atrás ele vai poder mexer bastante o ritmo agora o Strong vai ser agressivo não há salvação, tá bom Pista livre O Hulk não vai parar tão cedo O Hulk vai embora, hein? Caraca Tem uma galera aí que o Stroll vai ter que passar, viu? Será que não leva até o final, amigo? Quantas voltas o Verstappen dá? Olha 14 voltas 29 voltas está levando o Hulk Ninguém está riscando macio Dá não Vamos para dois macios Aperta para o Maestro Você vai ter que apertar o mito, filho Paca, filho Ok Ok Posso poder acelerar um pouquinho agora Copy isso Nossa, não está conseguindo tirar para o Hamilton, não tem jeito Nem é agressivo o Aloss Vai acompanhando o Aloss Então, você pode acelerar um pouco Vai na breta É, chora, meu irmão Olha o Alonso passando Só alegria Agora estamos no jogo de novo Outra estrela da Mercedes Boa, garoto Agora o Alonso pode ficar ali só no final da bola Só segurando Só segurando Só segurando Que o Alonso para de novo Alonso não Ok, copy Nistrol vai para cima CQRS do Nistrol Vai para cima Vai para cima Ok Nem negocia, Stroll Mete marcha O 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 Negocia não, ele vai defender sem vergonha. Vácuo. Pô, não pegou o Stroll aqui. Que miséria, hein? O Stroll. Tá louco. Precisa gastar bateria toda. Para e espera. Pensa no primeiro setor. Stroll, você tem que estrolar, meu irmão. Você tem que... Não é tão fácil. Então, está bem fácil. E aí, vai... Isso. Vai pra cima de novo. Vai pra cima de novo. Vai pra cima de novo. A gente vai precisar de energia. Use a energia. Isso. Pensa no primeiro setor. Vamos pegar ele. Ok, Lance, vamos voltar agora. Precisamos focar na energia agora. Vai chegar no osso também, mas vamos tentar, vamos tentar levar o Stroll até onde dá. Já passou um mais importante ali que era um tráfego. Olha, ele tem ainda como passar o Hulk. Vai pra cima do Hulk então. Você pode usar energia. Usa energia. Você pode usar energia. Vai pra cima de novo. Ok. Bem-vindo. Passar mais um aí pra ligueira da torcida, vai. Cheio de energia, vambora. Energia extra pra ele. Vamos lá, Power. Mergulho. Boa, a posição dele. Segura a temperatura. Agora que ele vem com tudo sem vergonha. Não vai dar pra passar o outro agora. Segura. Temperatura muito alta do filme. 78% Stroll. 45% Max. O Max vai parar daqui a pouco. O Alonso tá bem, hein. Mais esticado aí Alonso, você tá... Bem até demais. Muito tranquilo Alonso. Espera aí. Quanto que ele tá no Hamilton? 6 segundos. Jerenciando bem. Lembrando que o Russell para. O Russell não vai tirar esses 9 segundos dele no final não. 26 segundos do Sainz. Bandeira amarela. Opa. Quem será? Lec Lec. Opa. Mais um erro aí. Tudo depende da última curva. Minha posição tá lá no fundo, né. É o Sainz lá atrás. Vamos ver quanto que perde o Lec. Não rodou. Não tinha como controlar o carro naquele ponto. Não rodou. Vai perder a posição pra um. Não perdeu pro outro. Foi na frente do Sainz. A moça já é pro boxe. Sainz levou... Não vai falar quantos pneus, seu pneu. Então vamos ver aqui. Olha. Levou 19 voltas de macio pra colocar o médio. Esses caras vão tá tudo de médio, né. Eu não sei se é uma boa... O Alonso mudar o plano, viu. Alonso tá quanto, ó. O Leclerc para. O Lúcio para. Agora o Lúcio vai meter o macio. Vai na macia. A gente tá com quanto? Passa com 59. Falta 20 voltas. Quantas voltas, Alonso? Alonso. 19 voltas. Faltam 20. Gastou 40 mil. Vai chegar no limite, Alonso. Vai chegar no limite, Alonso. É uma parada ousada. Estratégia ousada. Com consideração que o Lúcio tá... Quantos segundos dele? Olha, 20 voltas. O Lúcio tem que tirar 20 segundos. Um segundo por volta. É, um segundo por volta. Dá pra ficar ali, Alonso. Só vai perder a posição pro Hamilton, talvez. Mas o Hamilton tá na mesma estratégia. O Hamilton parar ou pá? O Lúcio tá bem parou. 20 voltas. É, não vai dar não, mano. 20 voltas ele levou. Essa porcentagem aí de pneus. Dez. Dez. 10 voltas. É, não vai dar não. Seja com as peças, você vai parar mesmo. 75%... Aparece-se o ritmo aí, Stroll. Equilibrado, joga bateria. Tinha as peças, é só quanto você possa... Sim. Pra cima desses caras agora, vai! Usa tudo. Sim. Vai pra cima. Vai me nelveter aqui. Vai passar ele agora. Bola. Eu preciso mais energia Faça tudo que você pode, cara Sim, faça fácil Quanto seu tá na frente, amigo? Quanto que tá na frente o Russo? 4 segundos, não vai dar pra pegar o Russo Deu ruim pro Strong A diferença não foi boa Esse match tem que ter suportado mais voltas, até a 40 É muito cedo o Strong Olha, o Rambo tá com 61 e eu tô com 56 Seja embora com a Ferrari Vamos ver quantos segundos o Russo tá do Alonso 39,51 Manteve 22 Olha, na situação atual Como o Hamilton Eu acho que roubou mais um macio pro Alonso A gente volta na frente do E pega esses caras tudinho aqui E pega esses caras tudinho E pega esses caras tudinho Porque o Hamilton tá 6 segundos São 14 segundos em 18 voltas Acho que o Alonso pega, hein? O Strói que tá na... O Strói que tá na... Que daí vai aí O Strói pode suportar a pressão desses caras no final Segura o pneu aí Alonso Compreenda Vamos fazer isso, menino Alonso Vamos fazer isso, menino Alonso Alguma levanta e costa vai ajudar Compreenda Ou leva até o final Compreenda A porta Compreenda Compreenda Vamos picar agora Descobre um pouco Descobre O Stroll é que complica A parada pro Stroll agora não seria boa Vamos pegar o ritmo, vai O Magnus se parou Ele tá acompanhando o Russo ali nos 3 segundos O Lec parou Voltou bem na frente do Alonso 3 segundos É até Natal isso aí, né? Nenhum Stroll nem gastando a bateria deu certo Lance, nós precisamos focar na energia agora Sim Vai cair muito o rendimento do Stroll De gols é o Hulk, mano, quanto tempo o Hulk tá? 10 segundos, acho que dá É isso mesmo, não tem mais o que inventar Vamos seguir a corrida Que não vai mudar muita coisa não O Alonso tá perdendo O Alonso pode gerenciar o RS O combustível do Alonso tá ok E o pneu pode ser agressivo agora O Alonso tá muito tranquilo no quinto lugar Você pode parar de levantar e encostar Caramba, o Russo chegou, amigo Ah, mas aqui o Hamilton parou Caramba, essa é a tese do Russo, velho Já era Eu liguei no Russo Eu liguei no Russo, olha Só o P8 com o Hamilton parando Gasly Isso, o Russo vai chegar Olha, essa atalha do Russo foi muito boa A Stroll foi totalmente errada Ele não conseguiu acompanhar o Russo, olha Com as 5 segundos Olha o Russo ali atrás E o Stroll lá no fundo O Alonso já tá tomando pressão no retalha da Atari ali A Piastra É, o Norris tem problemas ali na parada Lando Norris nos boxes E eles se atrapalharam, não foi dentro do esperado Bom, pneu 15 voltas saltando O Alonso tá segurando do jeito que dá E o Russo vai vir pra cima Segura, Alonso Deve ser retalha da Atari pra atrapalhar a vida do Russo aí Podemos só se concentrar em encargar o pack Confirma Não sei como vai segurar, eu não sei Muito difícil 49 a 86% Nem adianta Os dois entre os oito primeiros Vamos ver o Hamilton como é que tá 12 segundos Falando 15 voltas O Hamilton não chega não, né Não chega não Então use a energia se você precisar Confira Deixa eu ver como é que tá a situação com relação ao Hamilton Olha, o Alonso passaria o Hamilton, mas não pegaria O Strom pode pegar o Gaslin, hein E ali tem que vir pra cima, Stroll Pisa aí Não precisa de salvamento Confira Tem bastante retalha da Atari agora Tu pega a asa e vai O Guardi vai parar O Gaslin vai parar Ali parou Nem precisa, Stroll Vai de boa O Padrão O Casto Sim Pelo menos Sim, eu não sei o que fazer, mano O que você passou, Alonso? Valeu ficar numa batalha aí com ele, acho que não vai resolver muita coisa, né? Não vai, ó Vamos ver A gente pode dar alguma coisa, confusãozinha aí Recupera Recupera Não tem como, o pneu tá muito melhor Alonso Caraca, velho, olha a treta É, jogando duro pra uma posição, né? Ela vale Menos pra levar elas 12 voltas dessa briga aí Não vai, tem agressividade lá Tem um pneu diferente, ó Você não tá conseguindo suportar bem Vai, Alonso Vai, Alonso Vai, Alonso Não vai Vai, Alonso Pela, tira subindo, ó Mergulhava, mergulhava Aí vai, garoto Aí vai, garoto Aí O Stroll Passa o Gasly E olha, o Stroll Pode chegar, hein? É, mas não posso inventar com o Stroll, não, velho 10% 54, 12 voltas Olha, se o Alonso segurar ali O Stroll podia chegar nessa brincadeira aí Agora ele vai ter que distribuir Você pode usar energia Copio Então nós pensamos que você pode usar os pneus um pouco mais, geralmente Copio E você é livre de usar a energia quando você quiser Ah, o Stroll, tá muito bom o Stroll Nós podemos puxar um pouco mais Ok Nós só temos o charger Copio Não tem bateria Vai, vai Boa, McLaren! Aperta ele aí Atrapalha! Ixi, já era Pegou Vai, McLaren Atrapalha a vida dele aí, McLaren Nossa, que doideira a bandeira azul ali, velho Vai, garoto Não deixa a Mercedes, não Então vai passar a Mercedes Um pouco mais para a copia, tá? Ok, está bem vai de novo... Tem muita energia quando você vai ajudar Nessa brincadeira o Stroll está onde? Olha o Stroll chegando Olha o Stroll, bora Stroll, pisa De dano e temperatura agora Só baguncinha aí, o ramo está 10 segundos Vamos chegar A pessoa está abrindo Nossa, o alunço, velho Embutiu Vai por fora, é isso Segura que o Stroll está chegando, meu querido Não consegue passar Agora deixa o Stroll passar O que está acontecendo? É, a opinião já está no limite do alunço Dez voltas, voltando Deixa o Stroll passar Não lute com um colega de equipe E você vai embora Não, energia Sim, ok Faz muito tempo não, Stroll O Stroll é louco, velho O Stroll é doido, velho 48% dez voltas Nossa, ele não está conseguindo passar o alunço Ele vai quebrar o DRS Quebrava, quebrava 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 Ah, quebrou, velho Use energia Quebrava Ok Doido de boi O Lúcio já quebrou o DRS Caramba, que estratégia da hora do Lúcio Maci, maci, média Igual do Max Quanto ao Lúcio, está nove segundos Sexta e sétima Terceira fila Os dois estão bem posicionados O Russell fez uma boa corrida, realmente É uma relação, Hamilton Dez voltas soltando Oito ponto cinco Oito ponto um Fica os dois ali em cima Vemos o ritmo Pneu tão quente, como, velho Não serve aí, filho Agora podemos ver o que aconteceu E chegamos à última curva É uma posição com um, perdemos com o outro E o cargo não respondeu Do o que você pode para manter os pneus cool O Hamilton está bem longe Está lá no fundo, né, Hamilton Cinco segundos Ih, rapaz, o Milton está ali Não é para brigar com o companheiro de equipe Opa Ficar um dando o DRS para o outro Isso aí Opa Opa, de novo errado Cara, esses carros de bandeira azul estão atrapalhando muito a nossa vida Oito voltas, o Hamilton está lá no fundão Nossa, três segundos do Hamilton Caramba, o Lúcio foi embora, velho Muitas voltas ainda Muitas voltas ainda Três Dois 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 Porque o Hamilton vai ter esses caras tudo para passar ali Dois pontos sete Dois pontos cinco Dois pontos nove Vamos ver O Hamilton está pegando o DRS com todo mundo Quem está no melhor pneu aqui? Olha, o Stroll 42 Voltou sete voltas Acho que o Alonso conseguiria suportar mais Mas o Alonso já está na frente Então vai dando o DRS para o Stroll Precisa pegar a frente do Hamilton não Ixi, é um ponto dois já Descubriu Você pode fazer uma daquita com mais Descubriu O Bravo Boa 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 100% do pneu, Remington, não adianta você existir, vamos passar a vez aí que o Remington vai passar. Segurou o dano de deal, segura, Stroll vai perder a posição para o Remington, e o Alonso também pode perder a posição, acho que agora... Você pode parar de levantar, Kost. Como é que você vai segurar os dois? Opa! 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 Ih, rapaz, o Remington chapou a traseira do Alonso ali! E aí, patrão! Olha que vacilo do patrão, mano! Olha lá, bateu o Safety Car, quebrou o Alonso, velho! Cinco voltas... E agora tivemos uma batida! Oh, mano, o Alonso tá de brincadeira... O... O... O Remington! Chegando muito perto! Ah, não! Olha ali, os carros não estão conseguindo uma tira distância! Que isso, mano! Foi culpa de quem? Olha sem dúvida... Os dois caras da Rastro! Acabou a corrida! Meu irmão, os dois bateram, velho! Que zona é essa? E agora? Vai tomar pro papai? E aí, quem foi pra corrida? O Alonso tá lá! Vamos ver o que aconteceu! Acho que ninguém volta, hein! Vamos dar uma olhada na entrada da curva! Ah, é brincadeira, velho! Cozando um pouco demais! Uia, rapaz! E dá pra ver como os carros se encostaram! Felizmente, depois dessa, parece que pelo menos os pilotos estão bem! Que absurdo! Os dois caras da Aston, velho! Claramente, isso não era o que o pessoal da garagem queria ter visto! Ainda tem como levantar? Um estroida! Um estroida consegue! Está bom! Mas eu acho que já era o carro dele! Tá apresentando um dano ali! Peraí... Não... Confirma a parada... Pneu furou! Pneu furou! Pneu furou! Meu irmão! Pneu furou! Ok! Eu vou voar pra trás, olha lá! Isso, eu vou tomar uma volta! Onde está o Hulk? O Hulk ficou junto com o líder! Vai rolar o Lucky Dog! Ah, esse é o lado bom! A gente vai voltar ali na frente... Do Hulk! O Magnusio está ali na minha frente também! Ih, rapaz! Vai deixar passar! Deixa o Magnusio passar! Vou levar para os boxes então! E aí vai passar o Alba também! Ó, o Hamilton vai para os boxes! O Sargent saiu do traçado! O Sargent conseguiu bater na bandeira amarela! Está de brincadeira! É bom ficar de olho nos limites da pista! Na bandeira amarela! Nossa, sério! Eu estou vendo que vai ficar muito louca! Que absurdo, rapaz! Fiz uma blitz ali com o Miltão! Dar um enquadrado no Miltão! Isso já era o Stroll, hein! Vai pegar um outro macio! Olha, o pneu macio dele ia dar, mano! Ia durar! Vai parando aí! Vamos ver o que ele resolve! Ele vai perder tempo? Vamos ver essa parada dele! Olha, os outros não param não, hein! Vai para cima, Stroll! Está inteiro ainda! Caramba! Vai dar confusão isso aí, hein! Alonso das Astúrias, rapaz! Jogou o carro para cima do menino Lance! Que está tudo invertido aqui! Quanto tempo a gente está do líder? Cara, a gente vai para cima agora, hein! Nossa, está muita distância aqui, ó! O Alba está no final da volta! Nossa, está muita distância, o Alba ainda pode parar! Vamos ver se mais gente vai parar, espera aí! Ninguém mais, ó! Estou muito longe ainda deles! Eu acho que ninguém para mais! Nossa, vai faltar poucas voltas também! O Verstappen encontrou com o Safety Car! Meu irmão! O menino Max está com o Safety Car, rapaz! Passou o jogo! Que confusão, mano! E aí, a gente ali aonde? A gente não alinhou ainda! Caramba! Vai ter um monte de retardatário para passar, velho! Ixi, está todo mundo embolado ali, ó! Esses carros da McLaren! Ah, menino Strong! Vai para cima igual louco! Pensa, vai ter temperatura nesse primeiro aí! Podemos puxar um pouco mais! Oh, vamos gastar esse combustível! Não vai dar não Temos três voltas alucinantes Da vida do Lance Stroll Olha, dá pra chegar pelo menos em nono O Hamilton tá com um pneu novo Vai sair pra cima ou não, Hamilton? Ah, o Ocon também tá E os caras ali, Russell Vai ser muito doido esse final Vai dar pé aí, Max Vai liberar uma próxima safety car Ó, controle de prova, safety car Ah, agora vai rolar o Luck Dog Ixi, vai rolar o Luck Dog, vai juntar todo mundo Aí fica uma delícia Tá liberando os carros ali pro Luck Dog Tinha que ser isso no game, né? A bandeira vermelha praticamente tem Ela vai voltar, todo mundo tá uma volta atrás Na briga Deixa eu ver como é que estão os compostos aqui Eu já gastei 10% do pneu O pneu tá gastando, amigo Nós estamos ali no bolo Tá muita gente pra alinhar ainda Tá que ele vai esperar todo mundo Três voltas faltando Olha lá, controle de prova, sem ficar terminando Agora é hora Vai igual louco agora, Storm Vamos ver o que que dá Acima feito maluco agora Telemetria de ultrapassagem Distribuir Aí pra cima do álbum Só no coração agora Três voltas Vamos ao onboard dele Essa tem que ser onboard, né? Ih, está quebrada a asa traseira Oi, DRS, ele está quebrado Nossa, está toda quebrada a inspeção dele Está todo destruído O cara não vai conseguir ligar com ninguém E a louça arregaçou com o cara Não vai ter o que fazer, velho Não vai nem abrir asa Ah, é brincadeira Vai pra cima, joga tudo Não tem o que fazer É mais fácil ele perder a posição Ah, tá 20 segundos do Hulk Não deixaram os outros caras alinhar, né? Eu não tenho como acompanhar lá O carro está aí O capa dele rodar Olha o sacrifício, Storm Vai ficar fora da zona de pontuação Que vergonha Treta na Aston Mais na primeira corrida, amigo Pode deixar companheiro de equipe muito junto, não 56, olha Não consegue atacar Caramba, o álbum vai pontuar, amigo Vai ficar na frente do Vasco Não tem o que fazer, velho Olha, o carro está todo destruído Olha lá a asa traseira A aleta Você já fez besteira aqui, hein, Storm? Olha Não tem o que fazer O que ele via pra cima ali O Hamilton ainda O Hamilton foi pra cima de ninguém Ele tinha que passar o Magnussi no final O Hamilton não passa nem o Magnussi, ó Ninguém passou ninguém nessa história É, Hamilton Se tivesse pneu novo em Abu Dhabi Ele ia segurar o Max, não, hein? Ele não está conseguindo atacar aqui Ele ainda vai perder a posição Procon ali ainda No finalzinho Olha, nem volta rápida da corrida dá pra nós fazer, né? Falando 37 Temperatura já foi no limite Vamos ganhar ponto mesmo Agora acabou, acabou Vai o Max Verstappen pra vencer Max primeiro Pérez em segundo Leclerc Sainz Russell Se deu muito bem o Russell, hein? Que estratégia do Russell E aí tá aí a conclusão Estamos fora da zona de pontuação Ainda tá chegando perto do Alba ali Mas não Tinha como passar Valeu, valeu a primeira brincadeira aí do FU Manager Se vocês querem mais vídeos como esse aí Vocês comentem aí também na descrição da live Do vídeo E foi completamente merecido Deu uma aula no volante Sem dúvida uma vitória digna Foi engraçado Os caras se pegaram Vai ter análise Tô gravando a corrida aqui, Alonso Acho que o Drugo vai ter que assumir o lugar do Alonso, viu? Não sei se tá aqui dentro que vai Olha aí Que loucura, rapaz Furou o pneu do lance Que bobagem Os entendimentos na equipe Como é que vai ficar? Tô imaginando que o Fernando Alonso Não vai querer relembrar o dia de hoje Nem um pouquinho Ver que abandonar a prova É sem dúvida uma decepção amarga Mas hoje foi assim A questão agora é olhar pra frente O Max Testato Só pode acrescentar Mais um pódio Ao seu histórico impressionante A primeira vitória da temporada E tenho certeza que a equipe Tá toda orgulhosa E a festa começou em grande estilo Aqui no Grande Prêmio do Bahrein Com as equipes a todo vapor na temporada Tá aí Decepção na Aston Martin Não foi o melhor fim de semana Não A dupla precisa se mexer E mostrar o que são capazes E a gente precisa estar lá pra apoiar Sei não, hein Vai fechar aí Galera, obrigado aí Que acompanhou Que deixou like Na transmissão aqui Dessa primeira gameplay Do F1 Manager de 2023 Foi bem divertido Mexer com os pauzinhos ali Tava tudo encaminhando Pra um quinto e um oitavo lugar Ou um sexto e um sétimo E no fim Deu uma tragédia Gostei, gostei Gostei Aston Martin vai ter que se virar agora O Alonso foi o único abandono Chamou ali um Um safety car na pista E tirou o stroll da zona de pontuação Deu tudo errado pros caras, amigo Tudo errado Vamos ver Vamos ver O que vai ser no próximo capítulo Abraço Que isso? O que pontuou melhor? Ah, no Dei a DHL Melhor parada Nossa, a gente nem de longe Tá na melhor parada Fumos 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 Boa noite a todos Amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é o Zaca Do canal Dicas F1 Abrindo Mais uma transmissão ao vivo Aqui no clube Muito boa noite amantes Do automobilismo virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo Cesar Titiogão Pra mais uma super transmissão Aqui no clube Boa noite a todos Amantes do automobilismo virtual Aqui quem fala é a Alison Borges Em mais uma super transmissão Aqui no clube